Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês tudo que eu guardo aqui nesses organizadores, aqui na penteadeira. Então vamos desestrinchar isso aqui primeiro. Tá tudo bagunçado. Primeiro é o que eu tô usando no meu skincare noturno, que é esse ex-sérum da Vizela. Essa água micelar de coco da Rica, que é muito boa, tem uma embalagem super bacana. Esse hidratante que já tá nas últimas, que é o Bizu Aqua 360. Esse aqui que eu tô passando no meu pescoço, que eu tô achando que tá ficando muito bom, que é o Curcuna da Abelha Rainha, que não tá focando. Então os remédios aqui, o remédio não precisa mostrar, né, pessoas? Ai meu Deus, peraí. Então vamos lá. O hidratante labial. Da Rica. Um colírio. Esse daqui é um negócio pra alergia, que eu também uso. Como é que fala? Sérum protetor da Nina. Põe que pode usar, mas nunca uso. Esqueço. Máscara pra cabelo, né, creme sem enxágue, na verdade, da Natura, que eu tô usando pra acabar esse. Esse também tô usando pra acabar, que é o spray da Mariana Rios. Muito bom, muito cheiroso. Esse aqui é o higienizador de pincéis da Face Beautiful, que eu tenho vídeo aqui no canal, mas eu não lembro de usar também. Brilho, da Bruna Tavares. Brilho, também da Bruna Tavares, daquela linha maravilhosa. Batom da Avon. Batons da linha Nude da Avon. Olhinho da Adabelle, que já tá nas últimas também. Olhinho da We Pink. Também é muito bom. Esse eu amo. Esse aqui dá bom também. É da linha da Power Stay. Eu nem sei se tem mais esse batom no catálogo. Batom Ultramatio Orquídea. Nem sei o que esse batom tá fazendo aqui, mas também. Esse daqui são os da linha Nova, lá da Majestic. Esses batons são maravilhosos. Alteza Magnífica. Tá tudo empoeirado. Esse é o Majestade Imperial. Encanto Real. Não cai, pelo amor de Jesus. Esse batom foi muito caro. Aqui temos... Tem vários, hein? Aqui são os da Colortrend, ó. Esses são da Colortrend. Esse aqui também é da Colortrend. Esse aqui também é da Colortrend. Tem mais aqui da Colortrend. Esse. Esse. Esse e esse também é da Colortrend. Ui, até o celular tá caindo. Mas tem esses chiques aqui, ó. Também são da Colortrend, que é de brilho. Tenho esse da Larissa Manoela. Esse, 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 esses aqui são da Glimmer Chic. São muito bons esses lápis, gente. Muito bons mesmo. Tenho esse também, que é da Larissa Manoela. E esse aqui, que é da Miss Lari também, que é maravilhoso a cor. Vamos lá. Vamos pincéis para a sobrancelha. E alguns artefatos aqui, que é da sobrancelha também. Que é o lápis da Avon. A lapiseira, que eu já perdi uma parte. Esse lápis aqui, que é da Top Beauty também. Não sei o que tá acontecendo com ele. Tem essa lapiseira aqui para fazer delineados também. Que eu também quase não me esqueço. Ah, tem essa lapiseira da Nutrimetix. Caneta delineadora Power Stay. Vou até ter um cabelo aqui. Esse é da Bella Femme, para sobrancelha. E esse em color, que é da Ruby Rose, que eu uso para pentear a sobrancelha. E aqui, são minhas joias. Tem alguma coisa de prata? Tem alguma coisa que é bijuteria? Achei, mas tá uma bagunça. Vou nem mexer nisso aqui. E é isso, gente. Espera aí, que eu vou organizar e já volto para o próximo negócio aqui. E vamos agora para a segunda parte. Essa daqui eu já organizei. Depois eu mostro para vocês. Aqui tem uma caneta. Já tirei as coisas. Vamos para as coisas aqui, ó. Essa gavetinha eu tenho delineadores. Esse aqui é o Noite de Luar. O Noite de Luar, branco, tinta de polvo, senhora espelhado e esse é o prata metálico. Esses lápis são muito bons também, da Colortrend. Laranja do Alquim, alegoria rosa, amarelo vibrante, acho que é o outro. E o roxo confete. E tenho esses da Intense, da Algoticar, que eu não gostei muito. Esse é o Saberá Jesus. Não sei. Branco, um azul. Esse aqui que é meu, esse acho que é preto. E um azul clarinho. E vamos para a Gavetona. Aqui tem blush, da Larissa Manoela. Ótimo. Blush, da Miss Lari, também gosto muito dessa cor. Brilho, da Intense. Brilho cor-de-rosa da Face Beautiful. Sombra, da Larissa, que eu não sei usar até hoje. Blush Peony, lindo, maravilhoso, da Brantavares. Ah, esse aqui é o Black Blush, que é aquele que é preto. A Sombra, Purple, que é lindo também. Sombra, da Mari Maria, que é linda. Esse aqui é um iluminador. Um iluminador. Glam Cooper. E mais um blush, que é lindo, da Top Beauty. Nessa gavetinha eu guardo esses pincelzinhos de precisão. Na de baixo, cotonete. E na outra, lacinho de cabelo. Daqui é de relaxo. Bora limpar e organizar e eu já volto. E é assim que ficou a organização final. Quase do mesmo jeito, mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like. Olha eu lá. De pijama. Seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.